Hoje, quarta-feira, dia 20, 20 de dezembro, vamos antecipar hoje o vídeo em relação referente a Vênus oposto ao Urano, que vai acontecer amanhã, na quinta-feira a gente já vai prevenindo vocês aqui dos efeitos dessa dupla que é geradora de incertezas e surpresas completamente imprevistas. Gastos adicionais que não estavam no orçamento podem dar uma desestabilizada nas contas, assim como entradas tidas como assim certas, garantidas ou regulares, constantes, dessas que a gente conta como certas para fechar o mês podem ser suspensas ou adiadas. Mais um golpe para o acerto de contas. Vamos precisar fazer a tal da contabilidade criativa que está tão na moda, né? Por exemplo, também podemos precisar cancelar, desistir de algum gasto que estava programado, que estava na lista, ou cortar despesas, ou bolar uma fonte adicional de receita para cobrir a que saiu. Portanto, não conte com uma receita, com uma grana, com um pagamento, até eles entrarem e, portanto, não gaste por contar. Negócios que pareciam fechadíssimos podem ser cancelados ou sofrerem alterações. Os afetos também sofrem algumas turbulências e cenários incertos sobre essa dupla. Por exemplo, alguém dá um perdido ou desistir de uma história que parecia que tinha todos os ingredientes, os elementos atrativos e de interesse para ter continuidade, para dar continuidade. E a coisa é cortada, interrompida, assim, de uma forma inesperada, de uma forma que surpreende que não tinha os sinais de que daria esse descompasso. Portanto, incertezas param sobre os relacionamentos, principalmente os pouco enraizados, os pouco robustos, os poucos profundos e os que estão fracos de paixão e de intensidade para os padrões de Vênus e Escorpião, ou fracos de excitação, surpresa, frescor, criatividade para os padrões de Urano. Estado de alerta!